Bom você, meu amigo, minha amiga, Sérgio Feroz Elvis. O show hoje é aqui no Termas do Gravatal, na velhíssima cidade de Gravatal, né? Estamos dentro da nossa suíte presidencial. E vamos que vamos, né? Mais um show em homenagem ao rei do rock, Elvis Presley. O bonitinho, mas não vai ser valido. Olha o diretor aí, olha o pico ali na escanda. Escanda assim, não é? Não tem escanda ali. Ai!